Entrando aqui na Praia de Belas Parada aqui na Praia de Belas para ver lojas que abriram em 2022 Tem loja chegando no final do ano, fica ligada aí nas marcas Reserva Outra que abriu esse ano também O ponteiro já tinha aberto também na nossa safra de 2022 Mostradinha aqui na loja Aqui mais uma operação que abriu O piscina que é um multimarco bem estolado A gente mostra e também o que é muito docente Amo ter Porque eu mostro a história na matéria Confere como é o visual Vamos atrás de mais operação, tem uma inclusive internacional Foto One que é da Austrália Uma loja que tem, coleções Primeira operação no Rio Grande do Sul Termino aqui a minha maratona pelo Praia de Belas E as novidades do shopping, conferem na matéria no site Tchau, 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 tchau